Olá, muito obrigado por ver nossos vídeos, tá? Se você já foi inscrito no nosso canal, já comprou, já é nosso clite, meu muito obrigado. Se não for, aproveita a oportunidade de inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários. Sou uma empresa de engenharia de emprego aqui no Brasil. Seja nossa base magnética, ah, perdão, nossa base aqui para massa de 3 quartos. É tudo em alumínio, acompanha duas abraçadeiras aqui para massa de 3 quartos, um massa de 3 quartos não, acompanha o produto. Vai uma conector UHF aqui, ó. E depende do anúncio, vai com parafuso para você montar um plano terra ou só um ácido para você montar o dipolo, tá? E aqui nós vendemos ela crua também. Depende do anúncio que tá na foto lá de apresentação e descrição. Vite a descrição do nosso anúncio, ó. Aqui é ideal para rádio amador, rádio PX, rádio FM, transensor de FM, né? De acordo com o anúncio, que você compra a pareta e pode ligar aí. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Eu muito obrigado aí por ver nossos vídeos, tá? Não se esquece aí de escrever o nosso canal e deixar seus comentários. Temos outras antenas também, ó. Aqui é um adipolo para FM aqui. Essa já é outra versão que acompanha uma base aqui também e vai um cabo também, de acordo com a necessidade aqui da encomenda do cliente aqui. Um abraço e até a próxima aí. Valeu aí. Tchau. 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 Tchau.